Estou trazendo mais notícias sobre o nosso futebol O Flamengo acertou com o volante Romulo que estava atualmente na Rússia E ele é volante O Donat está sendo interessado pelo Racing Que jogou o Romero, o irmão do Angel Romero Que atualmente o Romero vai para a China Acertou com a China O Cirino está sendo negociado com o Vitória Que quer fazer uma troca, o Vitória O Marinho passar para o Flamengo e o Cirino ir para o Vitória E o Fluminense anunciou a saída do Zagueiro Gum Que está de saída, ele pode estar indo para o Santos O Fluminense quer fazer uma troca, o Cícero passar para o São Paulo E o Elton vir para o Fluminense, a Bel Braga quer fazer uma troca Já o Vasco pode anunciar nos próximos dias O Meio Campo Diego Souza que está atualmente no esporte O Riásco está sendo interessado também Também está sendo interessado o Dátulo Que atualmente está no Atlético Mineiro sem espaço E vamos para a última informação, que é sobre o Botafogo O Botafogo está cogitando o William Potker Está negociando com o William Potker, com a Ponte Preta Atacante, matador, muito bom jogador Também está especulando o Yuri, que é do Atlético Mineiro Está sem espaço, é um bom jogador, já jogou no Botafogo Foi revelado pelo Audax E depois foi para o Botafogo E também está especulando o Gabriel Xavier Que também está sendo especulado pela Chapecoense Por outros clubes, diversos clubes E também especulou o Marinho O Marinho está sendo especulado por vários clubes Ele é muito bom jogador Na minha opinião, não sei se na opinião de vocês ele é bom Ele é muito bom jogador Com certeza para mim ele é bom Ele joga muito Queria ver ele no meu time, que é o Fluminense Para quem não sabe, o meu time é Fluminense Eu te colo de coração É isso aí galera, valeu Depois vai ter mais notícia, hein Valeu